Mesmo com a greve da polícia civil, a polícia militar acaba de prender aqui em Santo Inês, depois de assaltarem um comércio aqui em Santo Inês, Sérgio Martini, de 34 anos, e Abidiel da Silva, de 22 anos. Os dois são de Itapecuru, Mirim, e estavam aqui em Santo Inês praticando alguns assaltos. Eu estou aqui com o Sérgio. Sérgio, vocês que estavam assaltando aí em vários locais aqui da cidade? Essas armas que estavam ali, o material que estava com vocês no hotel, esse material foi fruto de roubo em alguma cidade aqui próxima? O Sérgio não quer falar. Deixa eu tentar falar com Abidiel aqui. Abidiel, vocês são de onde? Quais os locais que vocês já cometeram alguns assaltos aqui, Abidiel? Abidiel também não quer falar. Os dois são de Itapecuru, Mirim, e foram presos depois de cometer um assalto aqui na cidade. Eles foram presos em um hotel. Eu vou conversar com o delegado regional, Walter Costa, que vai nos dar maiores informações sobre esse caso. Delegado, os dois aqui foram presos depois de cometer um assalto aqui em um comércio? Sim, sim. Eles cometeram esse assalto. A polícia militar conseguiu efetivar a prisão dos mesmos. É uma prisão bastante relevante. Em decorrência, até porque eles, segundo afirmaram, são oriundos da cidade de Itapecuru, Mirim. Estavam aqui com duas armas de fogo, com vários projéteis intactos. E aí nós já temos um levantamento, já temos conhecimento que eles fizeram arrastão em algumas outras cidades, como, por exemplo, Nova Olinda, teve também um assalto à farmácia em Moção e aqui em Santinês. Mas o que deixa realmente estarrecida a situação é pelo número de celulares que eles se encontram, vários celulares que estavam com os mesmos, como tablet, bem como o número de perfumes. Tem inúmeros perfumes. Nós estamos, através desse veículo de comunicação, até solicitando que algum proprietário ou representante da Boticário, não só de Santinês, mas da região, compareça até a delegacia regional, que foram vários produtos apreendidos que eles roubaram. Uma das vítimas já compareceu e, com certeza, outras de outras cidades devem comparecer para reconhecer os dois miliantes. Sim, já compareceram, aproximadamente, já umas duas ou três vítimas aqui na delegacia regional. O comércio antes que eles roubaram, bem como outras pessoas que estavam próximas, que eles também levaram celulares. Mas já temos informações de vítimas que estão vindo de Bom Jardim, Nova Olinda. Então nós estamos aguardando todas essas pessoas para robustecer todo o procedimento policial e comprovar que eles vieram de Itapecuru, Mirim, para cá, só para cometer esse delito aqui na região. E que a polícia está atenta, está trabalhando e não vai deixar que isso aconteça aqui. Como é que foi esse assalto? Como é que aconteceu essa situação lá no teu comércio? Eu estava lá por volta de uma hora da tarde, estava só eu e meu afiliado trabalhando comigo, outro rapazinho trabalhando comigo, e chegaram normalmente sem capacete, capacete só, meia testa, e anunciaram que era um assalto. Eu mandei ele levantar, levantei do birô e mandaram me ajoelhar lá no canto lá, e mandei, pode levar, o time vai aí, pode levar. E saíram. A gente saiu em perseguição. Outro rapaz que estava passando lá, viu a cena, estranhou, né, sempre alguém de capacete dentro do comércio, já era suspeito. Aí ele conseguiu fazer o retorno, mandei ele lá, eu consegui pegar a placa da moto, só o número da placa, e ele foi em perseguição, viu onde eles tinham entrado, lá no dormitório de São Lúcio, fica na avenida ali, Castelo Branco. Aí quando eu vi na delegacia, eles já estavam lá, ligando para mim, que a gente estava com eles já atuados lá, com a polícia, já tinha chegado lá. Só isso. O que você se sente com uma situação dessa? A polícia de repente estando em greve? É complicado, porque a gente não tem para onde correr, né? A gente corre para um lado, corre para o outro, ninguém pode ajudar a gente. A sorte da gente que a polícia militar teve a ação rápida junto com a gente, a gente teve a ideia de sair em perseguição, os bandidos também, né, e a gente foi correspondido pela polícia militar também hoje. Graças a Deus conheci uns colegas meu de plantão também e me ajudaram.